Dizem que toda moeda tem duas faces. Eu concordo. Por um lado, eu trabalho no melhor e mais delicioso restaurante da cidade. Mas por outro, isso não muda em nada a qualidade do que eu como. Por um lado, recebemos clientes respeitáveis num grande restaurante. Mas por outro, eles nunca sabem o que a gente realmente pensa deles. Por um lado, eles acreditam estar no lugar mais bonito e tranquilo da Terra. Mas por outro... Paleta de boi com alcaparras! Sim, chefe! Duas poções de cordeiro ao estragão! Sim, chefe! Garcene, cadê o bechamel? Fica pronto em 20 segundos. E o que você faz aqui? Finalmente, por um lado, eu cheguei duas horas atrasado e achei que iam me matar. Mas por outro... Novato, eu te adoro! Ele chegou tarde e eu ganhei! Quem apostou? Pague logo! Anda, anda, vamos lá! Olha, rapazinho, como você me deixou de bom humor nesse dia horrível, eu... Vou recompensá-lo com uma atividade benéfica, importante e útil socialmente. Você vai descarregar os produtos. Mas, chefe... Não precisa me agradecer, é um prazer. Chefe, eu achei que ia cozinhar hoje. Olhem isso, ele diz que tem duas habilidades que ele falta, pensar e cozinhar. Asa daqui! Tasha, eu juro que um dia eu vou infartar por sua causa. Chefe, como é que a gente chama uma chefe mulher? Chefinha? Erro da natureza. Ah, nesse caso tem um erro da natureza aqui. A chefe do restaurante ao lado. Por que ela está me esmilhotando aqui? Quer que eu pergunte? Claro que não. O que ela pediu? Café. Só isso? Aqui é uma cafeteria? Chefe, por acaso você está com medo? É claro que não, por quê? O meu cadarço desabarrou. Você não foi despedido? Primeiro, olá. Segundo, fumar faz mal para a saúde. E terceiro, por que quer demitir o especialista? Peraí. Você ficou mal porque eu ia ser demitido. Talvez você sentiu minha falta. Toma, pela nossa noite maravilhosa. Bom dia, Ainura. Olha só. Se alguém aqui descobriu o que aconteceu entre nós, eu vou... Eu vou... Victoria! O que foi? Victoria, com licença, mas é que o C. Kipper quebrou. Eu não disse ontem para chamarem um técnico? Bom, agora resolve você. O C. Kipper quebrou. Foi. Você pode consertar? Claro que posso. No meu trabalho anterior, ele quebrava todo dia. Agora que não estou mais lá, sei lá quem conserta. E você pode consertar o daqui? Eu descarrego as coisas enquanto você resolve isso. Então tá. Bom, já sei quem vai descarregar os produtos. Agora eu vou ver como consertar o C. Kipper. Bom dia. Boa tarde. O que atrás aqui? É meu trabalho. Chegaram umas mesas lindas no meu restaurante. Aí, enquanto as pessoas estão descarregando, eu vim matar o tempo aqui. Mesas lindas podem salvar o dia. Por que não pedir um prato? Como eu disse, eu vim matar o tempo e não me matar. Peguei pesado, né? Não se preocupe. Eu sei que as mulheres não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Cozer ar e ser engraçadas. Acho que o café não vai prender você por muito tempo no nosso terrível restaurante. Até logo. Então eu vou pedir alguma coisa. Ah, o fricassê especial de perdiz do chefe. Que intrigante. Sasha, anote o pedido da senhora. Que idiota. E é chefe de cozinha. E trabalhou na Índia. Onde qualquer porcaria é feita no curry é comida. Cadê a minha faca? Ei, o que tá fazendo? Não te mandaram descarregar os ingredientes? Sim, eu só preciso dar um pulo no bar. Quem pegou a minha faca? Repito. Quem pegou a minha faca? Já vejo. Arsenie. Vem aqui. Arsenie, amigo. Você pegou a minha faca? Não. Quem foi? Escutem, seus inúteis. Até encontrarem a minha faca especial. Ninguém vai pra casa hoje. Vocês ouviram? Entenderam? Chefe, eu fiz o pedido do fricassê de perdiz. Eu me recuso a cozinhar. Se algum de vocês não devolverem a minha faca antes. Não é pra entrar em pânico. Vamos procurar. Qual o problema dele? É só comprar uma faca igual. Comprar. Sabe que faca é essa? Japão. E aí, você entendeu? Não dá pra comprar uma faca assim em qualquer lugar. Não fica parado aí. Ajuda a encontrar. Como será que é um C-Keeper? Nossa. O que é isso? É o C-Keeper? Achei que ia ser uma caixa registradora. Kostya, prepara dois expressos. O que você tá fazendo aqui? Eu sou o novo barman. Ele não tá porque é um inútil. Deixa de besteira. Eu vi você na cozinha. Você é chefe. Eu tenho muitos talentos. E adoro ser barman. Tava quase vazia e não era boa. Que tal um café? Sim, prepara duas xícaras de espresso. Eu vou ser o barman. Dá licença. Deixa que eu mesma faço. Quer tomar um chá? Você me perguntou isso faz dez minutos. Achei que agora ia querer. Será que você não pode perguntar como é que dá o preparo do meu pedido? Sim, claro. Vai? Tá esperando o quê? Ah, você quer que eu vá agora? Claro. Pois então, não cozinhe. O Dmitry vai ficar feliz quando eu contar que o chefe dele se recusa a cozinhar. Muito em breve, vocês vão ter um novo chefe. Isso se o velho não fizer a droga do fricassê. E se a gente preparar no lugar dele? Não. Se a gente fizer um prato desse nível, ele vai comer a gente mesmo. E depois cospe. É. Isso não temos por que arriscar. Mas se não fizermos, vai ser despedido. É verdade. É melhor a gente fazer. Você tem razão. Olha, eu tô muito confuso. Olha, é uma péssima ideia. Como diria o nosso capitão, é melhor se borrar durante a tempestade do que com a previsão do tempo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai não Ela acabou de falar alguma coisa com a Sasha Talvez ela queira repetir o prato Uhum Ela tá vindo Ela... Ela quer falar com o chef Eu disse Eu avisei Você não deu azar Você quer falar com o chef Você Eu 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 A ideia foi do Fyodor, ele que manda. Não, não, não. Levi, vai você, você é o assistente dele. Ele não vai te fazer nada. Não, eu não vou. Não, não. Ele não tem nada a perder. E é francês. Não é melhor mandar mensagem? Cara, estou falando sério. Uma carta de demissão, porque ele vai nos demitir de qualquer jeito. Cara, estou falando sério. Chefe? Chefe? O que foi? A bonita, do futuro restaurante vizinho. Está chamando você. É a mulher de quem você gosta. Oi, Nura, deixa de bobagem. Eu não gosto de ninguém. Ela não foi embora? Como eu posso ajudar? Eu já provei o seu fricassê. E o que achou? Eu posso ser sincera com você? Achei muito gostoso. É. É uma ótima receita. Não tem receita nenhuma. Sobrou uma perdiz e não desperdiçamos comida. Ah. Entendi. Muito bem. É um prazer. Poder ir embora com a saúde intacta. O quê? Já vai tão cedo? Pois é, é uma pena. Mas, infelizmente, eu não posso ficar mais. Mas o especial do chefe, que estava muito bom, diga-se de passagem, demorou muito. Não roubaram só a minha faca. Vamos destruir o meu prato especial do chefe. Saiam todos! Chefe. Eu... Eu... Queria te dizer... A gente se esforçou muito, chefe. Não me interessa o esforço de vocês. Sabem o que ela me disse depois de comer o fricassê? Que ele estava repugnante! Chefe, eu pedi pra que não fizessem nada. O seu especial do chefe é o prato repugnante! Ah, vocês... São os inúteis! Kostya consertou-se, Kipper? Eu tô vendo isso. Tá fazendo o quê aqui? Consertando. Como? Olha, sai daqui do bar. Eu disse pra você sair. Archeon, diz ao Kostya pra vir pra cá. O que você tá fazendo? Sai do bar, anda! Tá, pode ficar calma. Oi, Victoria, fala. Kostya... O que você tá fazendo? Por que tá tudo bagunçado e o maskin tá no seu lugar? É que ele tava... Consertando o C-Keeper. É? E... Aonde está... O conhaque? Eu não sei. E quem sabe, Kostya, você quer ser demitido? É... Tava aí, eu juro que eu vi. Aquele idiota. Eu vou lá agora. Ei, e o conhaque? Que conhaque? O mais caro. O mais caro? O mais caro? Eu não sei do que você tá falando. E acho que você tá com problemas. É você que tá. Olha, seu idiota. Foi você que pediu. Quanto maior a subida, maior a queda. Eu treino boxe há muito tempo, meu amigo. Meu Deus, estou cansado de tudo isso. Por que tudo na minha vida dá errado? Eu não posso ter pelo menos um dia bom. Só um dia. Um dia só, meu Deus. Atenção, atenção. O Spartak na área do adversário e eles se defendem. Ari, com a bola. Chutou! Vai, galera! Atenção! 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 Eu admito que isso é vergonhoso. Você não entende. Eu não vi o seu conhaque. Ali, essa garrafa tava bem aqui. Viu só? Você deu sorte de me surpreender, senão eu tinha te quebrado. Essa eu não entendi. E deu mais sorte ainda. Eu consertei o sequiper também. Amigo, desculpa. Não desculpo, não. A culpa foi sua, entendeu? Você se enganou. E não olha pra mim. Me faz um suco. Eu tô enjoado. Me fala, Arkady, o que eu faço? Eu não posso sair como se nada não tivesse acontecido. Ou posso? Tenho que esconder essa faca. Não parem, preguiçosos. E a faca? Nada. Leve, venha ao meu escritório. Ah, sim, chefe. O que foi? Você... Você ficou louco? Por que pegou a faca dele? Ele vai te matar. Ela já tava aqui dentro. Olha, é melhor esconder enquanto o chefe não estiver aqui olhando. Ei, novato. Por que você deixou essa caixa aqui em cima? Anda logo, tira. Eu não posso acreditar. Leve aí a minha faca. Nada ainda, chefe. Procuraram direito? Sim, procuramos. Pois continue. Quem sabe alguém cortou algo com a minha faca e deixou dentro. Sei lá, dentro de um peixe. Um peixe? Ou na carne. Como eu vou saber? Você acha que eu sei? Sim, chefe. Esconde essa faca. Se o chefe ver você aqui, vai furar você com ela. Deixa ele mesmo achar. Vai, esconde. Vai, esconde. Vai. Um... 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 Então, acharam? Chefe, p-p-procuramos, mas nada. Tinha um peixe aqui. Onde é que ele está? Foi servido ao cliente. Chefe, estão chamando você. Acharam uma faca. Às vezes acontece Uma vez foi um macaco dentro de um tubarão Vivo Ah, droga Eu tenho que fazer alguma coisa Com dois erros em dois dias Eu vou ser demitido Boa noite Olá Eu sou o chefe do restaurante Me disseram que você queria falar comigo É verdade Você pode explicar isso? Com licença, chefe Eu vou contar a eles a história que você me contou Boa noite Nós usamos uma receita com mais de mil anos de história E mais Ela vem direto da época das cruzadas Guerra, fome Ano 1107 Godofredo de Boulon cruzou o Estreito de Bósforo E inventou um método único para preparar o peixe Espetando ele na lâmina de uma faca Antes de assar O calor da faca dá um aroma e sabor refinado Uniformemente Bom apetite Isso é verdade É disso que eu estava falando É uma obra de arte da culinária Chefe, eu esqueci alguma coisa? É isso Com licença Sim? Eu quero pedir o mesmo É claro Vamos, Maxim Bom apetite Obrigado Chefe Você me chamou pelo nome Ah, sim Desculpe, Novator Escuta Se você voltar a vir ao salão sem a minha permissão Está demitido Entendeu? Entendi E não deixa estragarem a minha faca É, eu te avisei Olha, não dá pra falar Eu tenho que desligar agora Ah, Dimitri O que foi? Victoria se demitiu? Sim O que aconteceu? Pode falar Dimitri, escuta, por favor Não sei o que acontece no restaurante Eu sou uma pessoa Que não pode ficar brigando com o chefe Victor Quando ele permite quebras Sim, eu estou ocupado agora Beleza Por favor, Victoria Sem enrolar, tá? Eu estou com pressa Sim, é claro Bom, ontem Entrou o novo chefe, Maxim Lavrov E eu quero que ele seja demitido Ah, é? Por quê? Ele é um idiota? É Ele fez uma bagunça no bar Quebrou uma garrafa de licor Por copos e a máquina de café Poxa Isso é verdade? É, licença Eu sinto muito Mas a culpa foi minha Eu pedi ao Maxim que consertasse o C-Keeper O que ele fez A máquina de café está funcionando E a garrafa estava quase vazia Que bom saber O C-Keeper funciona Ótimo É, eu gostei do final E se está tudo bem Será que tem problema eu ir embora? Não, não está tudo bem Ele também falou com os clientes E eu penso que... O que eu pedi Fomos apresentar um prato novo E ele fez isso muito bem Ele é inteligente Ele pra mim parece um cara normal E não parece um idiota Quando está sorrindo E aí, mais alguma coisa? É Ele também começou uma briga hoje É sério? Não gosto de violência no meu restaurante É verdade isso? A gente estava brincando Brincando? Brincando Deixa eu te mostrar Eu gravei tudo Olha aqui Obrigado, Victoria Por filmar a sua vida Muito bom Maxine Você está gravando Para com isso Não, não é Ei, ei, ei Ainda não terminamos de ver Isso também nos interessa, né? Sua beleza tem que ser preservada Para a possibilidade Eu gostei muito desse vídeo Braços, pernas, gritos Isso não é uma briga Não foi uma briga Você nem resistiu Ele não fez nada Para ser despedido Obrigado Mas espero que não me incomodem Com bobagens como essa Que não se repita Tá? Até logo, então Não falei com você, idiota Vai, fala o que é Eu estou ouvindo Fala Escutem, idiotas Ninguém mais pode saber sobre isso A Victoria pode ser má Mas ela é como uma diretora artística Tem que continuar conosco Entenderam? E é assim Toda moeda tem duas faces E um dia pode virar de cabeça para baixo Alguém que gostava de você Começa a te odiar E alguém que te bateu Se torna um amigo E alguém que parecia ser um tirano cruel Termina sendo simpático